Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pesca Legal com vocês para mais uma pescaria pessoal, chique demais né Nazaré Paulista pessoal, primeira vez minha aqui na cidade indicação dos amigos que eu conheci em Iatibaia né e hoje a gente vai fazer uma pescaria aqui, vamos fazer um teste estou com um amigo, o amigo já desceu, procurar um pontinho legal ali e eu vim pegar a astralha aqui ó, separar a astralha e é isso aí, beleza? Então diz já, peço a companhia de todos vocês comigo vem com a gente que a pescaria vai ser chique, bora lá, bora lá, bora lá bora pescar galera, vamos descer a barranquinha aqui faça o lugar de chegar pessoal, é isso aí, bora lá vamos ver se a gente achou um pontinho legal tem um pontinho nos cantos aí, mas tem um rapaz pescando ali embaixo e agora eu vou ver se eu acho um pontinho aqui para baixo aqui pessoal, bora lá, acompanha a gente, um pouco do visor para vocês é isso aí pessoal, já estamos aqui apoiado no barranco vamos aguardar, já armei umas varinhas tentar pegar um lambarizinho vivo aí já estou com uma ultralight também armada aqui uma isquinha de meia água artificial e uma de superfície vamos ver se a gente consegue né pessoal, essa aqui vai ser a de superfície que eu vou usar e tem a outra que já está na vara armada aqui ó que é de meia água beleza? a gente vai tentar, a varinha ultralight estamos com a varinha telescópica aqui também armada aqui para ver se pega um lambarizinho vivo também o lambarizinho o pessoal falou que sai uns tucuna aqui e vamos tentar bater uma tilápia também vamos ver se tudo der certo bora para cima aí pessoal, a vara está armada estou no barranco aqui ó eu esqueci de trazer o suporte pessoal deixei meio no improviso que nem que eu falei para vocês eu pescarei o improviso arrumei uns galhos fiz uma furquilha e botei a vara apoiada aí ó aí a vara que eu falei para vocês ultralight aqui que eu trouxe chique demais ó e é isso aí ó a estralinha está aqui pouca coisa pessoal não tem muito que a gente está está no trecho está passeando aqui um pouco e acabou vindo para dar uma brincadeira beleza? mas vamos lá vamos ver se a gente consegue pegar um peixinho aí bora lá acompanha a gente o lugar é muito bom bonito um cantinho que o pessoal falou aqui que é legal de pescar e é isso aí ó represa chique demais minha primeira vez aqui pessoal e vai ser top vamos lá se pegando ou não pegando nós vamos postar o vídeo beleza? olha o bicho tem outro aqui jacundá pô olha olha aí galera jacundazinho jacundazinho batei para pegar um lambarezinho aqui entrou um jacundá vamos tentar tirar o bicho de um anzol vamos insistir vamos insistir na artificial tchau 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 é isso aí rapaziada é isso aí pessoal nazaré paulista chique demais lugar bonito muito top pegamos aqui o contato dos pessoal dos pessoal que mora por aqui é no momento ainda o bocudo não caiu nenhuma bocuda mas já pegamos um carazinho pegamos aí umas tilapinhas pegamos aí um jacundá também o jacundá ainda eu peguei deu para me filmar o a tilapinha e a e o carazinho já soltei já não não tem como mostrar para vocês mas a câmera não estava ligada mas é isso aí lugar chique demais estou bem no cantão aqui tem uma toceira de árvore aqui no canto e é isso aí nós estamos aqui pescando e vamos ver se até o finalzinho da tarde cai alguma coisa aí pescaria é isso aí tem que tentar persistir até até que dê caso não dê bora para casa deixa para outro dia e pau na máquina beleza inscreve no canal deixa o seu like compartilha os vídeos pessoal que é muito importante e bora para cima bora lá o bicho está aí só basta esperar ter paciência e mandar o bicho para cima beleza é isso aí bora lá está um chover em cima de nós cara está armando chuva aí ô tô olha o bicho olha lá olha a minhota pessoal e agora eu vou conseguir mostrar para vocês ó tilapinha tilapinha entrou cá tem uma minhoca no barranco aqui pessoal que eu não trouxe lisca viva nem bichinho só trouxe milho e as artificial aí posso tentar botar essa aqui agora na na boinha e tentar pegar mas a tilapinha eu acho que eu não vou fazer isso com ela não eu vou soltar ela e vou tentar um lambari se eu conseguir um lambarizinho beleza essa aqui vai para a vida que ela tem muito que crescer ainda beleza bora para a água foi boa olha o bicho aí pessoal carazinho vivo também bora 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 soltar o bicho tá um carazinho legal legalzinho bora soltar o danadinho tem mais uma tilapinha aqui mais uma tilapinha eu botei na água aqui pessoal para mostrar para vocês que a câmera estava desligada e vamos soltar a bichinha pronto vai embora vai para a vida e é isso aí é isso aí pessoal é isso aí vamos ter que sair está armando chuva para quem vê lá está lá no fundo já está vindo está ventando tivemos que recolher as varas rápido aqui não teve jeito tive que recolher as varas rápido aqui atrás aqui já está muito preto e a gente não veio preparado para chuva pessoal eu como falei eu estava a passeio e acabei vindo aqui só porque o pessoal de Atibaia me indicou vir aqui na em Nazaré Paulista na represa gostei vou voltar peguei só uns peixinhos pessoal não peguei tentei nas artificiais superfície meia água aí tive que pegar minhoca peguei minhoca aqui no barranco mesmo foi que deu consegui pegar umas tilapinha consegui pegar uns peixinhos no milho perdi umas puxadinhas boas vale de ceva vale vir cevar vale vir tentar fazer alguma coisa então eu vou retornar aqui beleza depois eu vou deixar a localização para quem quiser vir conhecer Nazaré Paulista lugar top demais a cidade é muito bela muito legal tá uma represa imensa e é isso aí tá vou vou partir e bora para cima a próxima tem mais se Deus quiser a próxima nos acertar e o bicho vai pegar beleza então desde já agradeço a todos pela companhia pela parceria por estar junto com a gente aí por nos aguentar por nos aturar do peixe e tem o dia do pescador hoje foi o dia do peixe mas não tem problema tamo junto sempre então é isso aí pessoal fiquem com Deus que Deus abençoe cada um de vocês e bora lá bora lá que o bicho tá aí ó o bicho tá propício pessoal fiquem mais um pouquinho com o viso do lugar aí ó chique demais beleza grande abraço fiquem com Deus